A gente tá muito desesperado aqui no centro de abastecimento. O pessoal perdendo tudo, gente. O pessoal da prefeitura vai chegar aqui o mais rápido possível para que possa fazer alguma coisa. O processo que não teve uma programação, ou pelo menos não passou essa programação para os pedidos com menos competentes. E a barragem ainda continua com 90% do volume útil de água, ou seja, muita água vai descer ainda. É você que tá em agosto, peço pelo amor de Deus, procura a defesação municipal e saia imediatamente. Legenda Adriana Zanotto